Então se é pra pedir, vamos pedir pro bem, vamos pedir pro povo que também ajuda o povo, né? Agora por falar em povo, tem um pessoal aí que tá pistola, hein? Tá brabo, na bronca, com aglomerações que foram registradas neste final de semana lá em Paranaíba, olha só. Aglomerações constantes na Praça da Feira, na região central de Paranaíba, é motivo de reclamação de paranaibenses em meio à pandemia da Covid-19. Nos finais de semana, o local é tomado por jovens que desrespeitam as medidas de distanciamento social e proteção contra o novo coronavírus. Em imagens registradas no último sábado e compartilhadas nas redes sociais, mostram muitas pessoas sem máscara, consumindo bebidas, além de som automotivo. E devido à aglomeração, veículos também tiveram até dificuldade de transitar pela região. O caso repercutiu nas redes sociais e motivo de críticas e cobranças da população por mais fiscalização. Indignados, os paranaibenses questionaram a ação dos decretos municipais e fiscalização da prefeitura, além também da imprudência por parte dos jovens que frequentam o local. Paranaíba segue com a classificação vermelha de alto grau de risco de contágio da Covid-19, conforme o prosseguir do governo de Mato Grosso do Sul. E nesta fase, o toque de recolher é das 21h às 5h da manhã. E de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, de Paranaíba já registrou 4.716 casos confirmados de Covid-19 e um total de 131 mortes provocadas pela doença. Alex, meu querido, muito obrigado pelas suas informações e, obviamente, que o povo está na bronca, né? Afinal de contas, quem está cuidando, quem está tomando cuidado, e aí vê uma situação dessa, imagens de aglomeração como essa, é óbvio que o Fio vai ficar brabo, né? Eu ficaria, porque eu estou tomando todo o cuidado, no final de semana eu fico em casa, não vou para lugar nenhum com a minha família, enfim, mesmo vacinado, hein? Já estou vacinado, minha esposa é vacinada, agora estou só esperando para o mais velho poder se vacinar também, né? Já já chega a idade dele. E é lógico que eu também estou tomando todo o cuidado do mundo, né?